E eu estou trazendo um assunto totalmente diferente, que hoje eu vou falar de uma letra hebraica, que é a letra rei, que é uma letra que tem tudo a ver com o feminino, com o poder feminino, com o poder da criação. Toda letra hebraica tem uma gemátria, ou seja, um valor numérico. O valor numérico da letra rei é cinco, tanto que a correspondente dela no nosso alfabeto, naquela nossa tabelinha cabalística, é a letra H, certo? Nossa letra H vale cinco, correto? Então, ela se corresponde com a letra rei, que tem o valor numérico de cinco. E cinco está sendo um número absolutamente icônico, esse ano. Por quê? Porque a gente está num ano universal cinco. E a gente está vendo tudo aquilo que a gente conversou muito no final do ano, de como seria o ano de 2021, as tendências do ano, de acordo com a numerologia, a gente está vendo que isso está se comprovando. 2021 não está sendo um ano para quem não está se adaptando a altos e baixos, as mudanças repentinas. Olha, eu estou vendo pessoas mudando aí, que eu nunca imaginei que elas mudassem tanto em tão pouco tempo. Então, eu vou pegar de novo a letrinha rei. Se vocês conhecem um pouquinho do idioma hebraico, desse alfabeto hebraico, vocês vão ver que eu estou tampando aqui uma letrinha yud. Quando eu faço assim, o que fica aqui, vocês estão vendo alguma semelhança? A letrinha dalet, essa daqui é a letra que vale quatro. Então, quando eu tampo uma parte da letra rei, eu fico com dalet. Então, disso a gente conclui que a letra rei é uma junção da letra dalet com a letrinha yud. é que o yud aparece tombadinho, assim, na vertical, tá? Então, a letra rei, que é a nossa letrinha de hoje, é uma fusão da letra dalet com a letrinha yud aqui na frente. Então, só para lembrar vocês, a letra dalet eu falei agora há pouco, é uma letra que vale quatro. e yud é a letra de Deus, tá? Yud é uma letra que no alfabeto hebraico vale dez. Dez. Dez é a letra do criador, é a letra do divino, é a letra que simboliza a vida, a espiritualidade, o espírito. Enquanto que dalet tem a ver com a matéria, yud tem a ver com o espírito, é a força divina. Então, o que a gente vai concluir? Que a letra rei, essa letra é uma junção da vida material com a vida espiritual. Depois de dalet, que é o grande receptor material, surge aqui, vem para cá a letrinha yud, com a partícula da espiritualidade, do espírito, e aí sim cria-se o ser absoluto, aquele que é a junção da matéria com o espírito. Essa partícula divina, gente, tem muito a ver com ação. É a partícula espiritual, é a centelha divina. São vários nomes que a gente atribui a yud. É o fogo espiritual. Isso, Zilda, a força divina é igual à força feminina. Olha, tem um rabino que diz o seguinte, que se você olhar bem para a rei, é como se fosse uma mulher, um ser ereto com uma barriga. Yud, na frente dessas hastes, seria como uma barriga, aquela que está criando. É como se fosse a junção da célula sexual masculina com a feminina, porque Dalet é um receptor e yud sempre é algo ativo. Bom, com a letra rei, simplesmente Deus, o eterno, criou o mundo. Só isso. E sabe como ele criou o mundo? Qual foi o princípio dessa criação? Foi através da fala. Então, quando você diz rei, você emite uma espécie de sopro, porque essa letra é a letra do sopro. É como se Deus, através de sua fala, ele fosse dizendo, faça-se a luz, façam-se os oceanos. Então, tudo veio através de comandos, da fala dele. E a letra rei, ela nos lembra disso. O nosso sopro, ele é, na verdade, a nossa energia vital. Ele é a nossa essência. Quando a gente fala, a gente está entregando uma energia que muitas vezes vem do nosso coração, que é o sopro divino, o verbo, exatamente, o éter. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso sopro, ele é tão poderoso, que, por exemplo, se você quiser limpar um objeto, mas quando eu digo limpar, eu digo no sentido de colocar a minha energia, neutralizar aquilo, até demais energias. Por exemplo, vamos supor, eu tenho essa caneta. Aí alguém pede minha caneta para escrever alguma coisa e eu não gosto, não, como é que eu não gosto? Eu não me harmonizo muito bem com a energia daquela pessoa que usou minha caneta. Se eu quiser neutralizar isso, basta que eu, eu, soprando o objeto, eu limpo esse objeto. eu já limpei muito cristal meu, principalmente quando eu fazia iniciação de reiki, tal, com o meu sopro. O importante é você saber que você tem esse recurso. E aí usa, sempre que for necessário, sopro, consagra. Anota aí, se você estiver anotando alguma coisa, tá? Sopro, consagra. que vocês estão vendo que distintamente a letra rei, ela tem três componentes. Nós temos aqui uma tríade super importante, tá? Prestem atenção. Essa parte que está na horizontal, a gente sempre vai pensar o seguinte, sempre que eu tenho dois eixos, um horizontal e um vertical, eu tenho alguma coisa falando do céu, tá? E tenho alguma coisa falando da terra, tá? Isso está claro para vocês, né? Então, esse pilar aqui que está como um teto, né? Que é a nossa referência celestial, tá? Simboliza o conhecimento. principalmente o conhecimento divino, que para os judeus está muito bem representado pela Torá, né? Pelos judeus, pelos cabalistas também, né? Nesse eixo, nesse segundo eixo aqui vertical, nós temos a fala que para os religiosos também está muito ligado à oração, né? oração tem a ver com oralidade, com a capacidade de falar, né? E nesse terceiro componente, representado pelo yude, né? Aqui dentro da letra rei, nós temos a ação, que é o terceiro pilar, é a nossa capacidade de fazer as coisas, né? Para os praticantes, os cabalistas, isso tem a ver com as boas práticas, tá? Ações positivas, né? Então, vejam bem, eu tenho o conhecimento, a fala e a ação. São as três formas da nossa alma se expressar. Quando você tem pensamento, verbo, né? ou fala e ação você cria. Então, eu vou te convidar agora para você dar uma olhada aí no seu entorno. Tudo que está ao seu redor é uma criação do que você pensa, do que você fala e das suas ações. Tudo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, tudo vem de como a gente pensa, do que a gente fala e de como a gente age, não é? E falar para vocês também uma outra particularidade, então, rei é considerada uma letra muito feminina, mas tem uma coisa que é até gramatical no idioma hebraico, a forma como se faz um substantivo no feminino é sempre acrescentando no final um sufixo como um sufixo terminando com a letra rei. É claro que vocês sabem que do ponto de vista sonoro surgem vogais na sonorização das palavras, embora nós tenhamos no alfabeto hebraico 22 consoantes, não são vogais, tá? Mas existem aqueles sinaizinhos, né, para quem ainda está se iniciando no idioma, tal, e na língua falada a gente ouve os sons vocálicos, né? Mas, então, eu trouxe para vocês uma palavrinha que significa esposo, só para vocês verem como fica, né? Esposo, em hebraico seria ish, como se se transcrevesse com ish, ish, mas esposa seria isha, com a letra rei no final e a vocalização do a, né? Então, ish, isha, esposo, esposa. Então, quando você acrescenta rei no final de um substantivo, a letra rei, você está passando esse substantivo para o feminino. Então, assim, olha só até a força linguística de rei sempre dando a caracterização de feminino para aquele vocábulo, para aquele nome, tá? Lembrando vocês que rei é a nossa letrinha do ano, ela é a letra cinco, né? Vocês devem conhecer um, aquele símbolo, a gente fala ramsa da mãozinha, né? Mostrando que tem os cinco dedos, né? Então, assim, com a nossa mão, a gente cria muito, né? A nossa mão, os nossos cinco dedos são capazes de criar muita coisa, né? E a nossa mão também nos protege. Então, assim, tem muita simbologia, sabe? Então, vamos pensar na letra rei, com esse seu potencial criador, valendo cinco, a gemátria de rei é cinco, o valor numérico de rei é cinco, cinco é o número do nosso ano, então, ó, você pode baixar essa letrinha na internet, você pode imprimir essa letrinha, você pode colocar no seu celular, existem muitas imagens de rei, vocês podem se apaixonar por uma delas, assim, e ter essa letra perto de você, toda vez que você tiver que criar alguma coisa, se conecta com essa letra, cinco minutinhos, se você puder ficar ali, né? Por que cinco minutinhos por causa do número cinco, sabe? Fica dando umas olhadinhas na letra rei, conversa com ela, vê o que que você pode pensar, falar e agir pra criar, pra materializar aquilo na sua vida, pra criar aquilo na sua vida. Deixa um comentário aqui pra mim, Dá um likezinho aí no YouTube, se você gostou, né? Tem que ser sincero, honesto, tá bom, gente? Amados, um beijo, boa noite pra vocês, tchau!